Então, essa tríade, ela é central. O câmbio está bom, R$ 4,70, R$ 4,80, R$ 4,90, está bom, R$ 5,00. O câmbio está competitivo. Quando a gente tinha lá atrás câmbio R$ 1,00, R$ 1,00, é mais barato importar, é mais barato importar. Então, o câmbio, ele está, não deve ter grandes oscilações, mas um câmbio nessa faixa é um câmbio competitivo. O imposto, e aí respondendo já a questão do Sandro Mabel, não tem como reduzi-lo do dia para a noite, mas também não deve aumentar. Então, deve ter, sim, na reforma tributária uma trava, porque o objetivo não é aumentar a carga tributária, mas sim simplificá-la, simplificá-la. A outra é, qual o objetivo da reforma tributária? Uma, desonerar investimento, que infelizmente no Brasil quem investe paga imposto. Então, à medida que você tira a cumulatividade, você desonera investimento. Venha investir no Brasil. Aliás, é impressionante, a gente recebe investidor o dia inteiro. Eu estou indo agora, Caiado, à segunda-feira, receber um grupo de 100 empresários da Arábia Saudita. Então, há muita liquidez no mundo. Onde é que vão investir? Europa em guerra? Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. É o sétimo maior país do mundo em população. Está entre as dez maiores economias do mundo. Tem uma agricultura que é a mais competitiva da agricultura tropical. Tem um subsolo que vai de petróleo, gás, ouro, níquel, cobre, nióbio, lítio, impressionante, ferro. Então, você tem uma indústria diversificada, que vai de pequenas indústrias à indústria de aviação aeronáutica. Temos a maior indústria de aviação do mundo, enfrentando na defesa, a Lukehead americana, enfrentando na aviação civil, dois conglomerados, que é a Boeing e a Airbus. E o avião mais vendido no mundo foi o Fênon 300, fabricado, produzido no Brasil. Então, nós vamos receber investimento. É importante. E aí, desonerar investimento. É um objetivo da reforma tributária. A outra é simplificar. Eu era governador de São Paulo, e eu quero saber quem são os maiores devedores do Estado. Os milionários do Estado. São as empresas mais ricas do Estado. Todos os grandes bancos, as grandes empresas, indústria, Petrobras, tudo devedor. Por quê? O emaranhado jurídico. A melhor profissão do mundo no Brasil é advogado tributarista. Isso aqui é o paraíso dos advogados tributaristas. Isso é a realidade. Eu fui uma vez visitar a usina nuclear de Angra dos Reis e, saindo de lá, passei por um desses paraísos terrestres. Aí, perguntei para o amigo que estava junto, quem é o banqueiro feliz, dono desse paraíso aqui? O doutor não é banqueiro, é advogado tributarista. Então, nós precisamos simplificar. A outra é desonerar a exportação. O sucesso do agro, ele exporta para o mundo. Ele vai ser muito beneficiado. Porque hoje você acumula crédito. Uma empresa em São Paulo, uma só, tem um e meio bilhão de crédito acumulado. Uma empresa. Você tem um mico. Tem um mico. Então, é preciso estimular. Hoje, o mundo que cresce é comércio exterior. Por que a China cresce nesse ritmo? Exporta para o mundo. Então, a Alemanha, por que tornou a grande potência da Europa? Exporta para o mundo. Então, é fundamental o comércio exterior.